É rapaziada, dá uma atenção também ó, dá um salve pra aparecer lá no canal rapaziada Os caras é como ó, as bikes dos moleques, vocês mandam uns graus também? Quem manda um grausão aí? Quem manda um zerozinho aqui pra nós? Tá zoada a bike Tá zoada? Ó o pedaleiro aí, mano Mano, é moeado gravar Vai, vai vir mandando Ixi, logo passou a marcha Aí, olha os vindo, ó, caralho Como é que tá rapaziada? Fica com vergonha não? Vou confiar muito nesse preço Olha, mano Eita, pera Meu Deus do céu Eita, os caras tá com Aí, vai aparecer lá no canal, mano Aí, filho A foto do vídeo é foto Só não cai, filho Tá louca, fica aí Baixar ali Olha a foto Aí, rapaziada, vou perguntar a cada um aqui agora Que quebrada que quebrada que eles é E mandar um salve pra quebrada deles Esse daqui dá quebrada mesmo, tá ligado? Mas tem os bairros aqui Aí eles vão dar um salve Você é de onde, parceiro? Só daqui, da Rocha Heróide Rocha Heróide mesmo? Você? Eu vou de baixo Tô de baixo Por Ribeiró Por Ribeiró Jurema Jurema, salve Jurema Jurema também E você? Vai com o Vorado Vorado, um pouquinho longe, hein? Vai ser Brasília Eita, pô, você é do Brasília? Aí, você tem quantas? Mó pião, mano, do Brasília pra cá Você tem quantos anos? Três 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 também Três também Doze Nossa, você? Doze E você, mano, tem quantos? Eu, quatro Caralho, faixa Boa Caralho, satisfação, mano De verdade, mano Da hora Da hora Logo mesmo que você tá de foguete Pensou? Eu esqueci Amém Só focar nos progressos, rapaziada Que é sem ir, mano Trampar, nunca fazer nada de errado Ó, macho pra cima Já era É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Passar dois mil anos Faz um série de três Tem coragem de agrar na garupa do menor? Quem tem coragem? Quem? É? Vai lá, Igor, vai lá Dá uma tensão, velho A pré-cata quebrou Ó, o bagulho A câmera tá descarregando Ó, o que ele grava aqui Ó, quando não tá entrando, tem que dar uma cuspida Ó, ó, vai entrar fácil agora, ó Mano, ó, o bagulho filou o chinelo, tio Tá tirando Daí, vai Cuidado com os menores, cara Tá tirando ó Mano, é o... O último, tá até tentando colocar a mão no chão, viu Mano Tá, pô, aí cês tomam, mano. Aí cês tomam, mano. Você vai bem andar mesmo, né, menor? Andando, hein? Segura na alcinha aí. O que é que cê tá fazendo com a sua vida aí, mano? Menor, a gente se enrola, vai. Ó a parede. Claro, claro. Quer ficar com a estreia? Vixe. Já era, se enrolou. É, não tá doido. Como é que tá, não? Tá no grau de papo, hein? Vai molhando, vai, não? Não, não todo mundo. Tá. Aí, cê é no satisfação, mano. Papo. E aí, vai molhar, velho. Cê é louco. Cês todo mundo manda no grau aqui, mas cê manda no grau também, hein, menor? Você. Caralho, cês é igual, hein, menor? Caralho, do mesmo, do mesmo, uma lata. Os caras dicas, de verdade, mesmo. Já tá aí, vai. Cê tem que ser intacto, só pra pegar os moleques. Pegar todo mundo, hein? Até os que tá aí, ó. Já manda um salve todo mundo aí, Jona. Já manda um salve todo mundo, ó. Os moleques vão ficar tirando uma foto de cima da moto. Fica tirando uma foto de cima da moto, é isso? Olha, tira aí, ó. Quer subir uns 4 aqui, pra tirar uma foto de 4 sim. Mano, é zera, é da hora, tio. Rigão tá em choque. Quer subir mais alguém? Olha lá. Mais alguém? Quem que é aí no tanque agora? Ninguém, ninguém, ninguém. Olha aí, ó, aqui, ó, aqui, ó. Cadê? Cê tem um biriri pra tirar uma foto aí, Gal? Aí, já tirou do seu celular. Aqui também não ficou tão boa, não, pra tirar foto. Paz, minha nota é como? Rigão tá como? Focado mais lá em cima do que aqui. Aí, ó, satisfação. Já tirou umas 10 fotos, não já, Igor? Já tirou umas 10, gente. Tá bom já, cara. Vê se estou no outro lado maior de foto, é? Pô, essa caminhota dá ruim, né? Tá bom, mano. Vai fazer o seguinte, ó. Nós abro aquele portão ali, tá ligado? Tudo grande. Os caras aí, bicalho, nós brinca a mão. Os caras não têm mandato pra entrar. Deixa eu pegar pros caras tirarem uma foto. A mãe quer tirar foto com a minha amiga aí, ou não? Boa. Quer? Eu quero a minha. Quem é que quer tirar foto com a minha amiga aí? Você? Você é muito satisfação, cara. Eu tô, tá, ó. Quem é o próximo? Costa, menor. Você vê a minha fita, João. Pode encostar, atirar, cara. Sem vergonha. Lá de trás. Lá de trás. Aí, o menor dos vossos. Lá de trás. Obrigado por nós virando aqui. Você vira, né? Lá de trás. Lá de trás. Chave, bem. Que horas é, Igor? 151. Ixi, tem que trampar. Mas se eu ligar, é moiado, senão meus vizinhos vão me matar. Vai mesmo. Deixa eu parar de trampar, hein? Que horas. Olha a risadinha. Risadinha a moto sem traseira, cuzão. Tem que ser como? Sério como? Calma, assim ainda, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Eu tirei daqui. Vou tirar daqui, ó. Aí você pega lá do vídeo, não pode falar? Você assiste meus vídeos lá? Só encostar lá. Já era. Aí, ó. Tirou o print, já era, filho. Fazer, agora vou ter que meter marcha pro trampo, mano. Alguém quer mais tirar foto aí? Suave, já é. Aí, faz. Grava aqui, vou falando com os pessoal. Deixa eu falar com os parceiros. Aí, ó. Tamo junto, cara. Eu só agradeço por a fome. Ô, quer dizer, mas tem um bagulho pra nós fazer, hein? Tem um fico ali que eu desrolei. Que nem me calharam ainda. Vai se eu pôr no canal, que vocês vão ver. Tamo junto, parceiro. Fica com Deus, satisfação. Tamo junto, parceiro. Vai estar nos dois canais lá. Tamo junto, parceiro. Primeza, mano. Falou, parceiro. Tamo junto. Tamo junto, parceiro. Falou, parceiro. Tamo junto. Tamo junto, parceiro. Tamo junto. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto, parceiro. Ele quer uma foto. Quer uma foto? Aí, pra ele tirar álcool do print do vídeo. Ah, era. Aí, vou ligar o bode aqui pra pessoa abrir pra guardar. Tá, meu amigo. Ah, falou. Só um, só um, só um, só um, só. Não, deixa eu dar um pio no estete aqui. Você sabe andar? Certeza, mano. Você sabe andar mesmo? Certeza? Não, não, não. Não, não. Ele sabe, ele sabe. Então, vai lá. Ele não é todo. Mano, o menor, o menor falou que sabe andar. Não, não, não. Pode. Deixa eu falar, eu gravo aqui. Eu só tenho que fumar essa rada, mano. É porque ele acabou de trocar o óleo. Rapaziada, 18 mil só a KM rodada, a moto colocou óleo pra rodar 5 mil, não rodo 2. Então, não tá fumando. Mano, a moto é zero, rapaziada. Mano do céu. Calma, calma. Mano do céu. Eita, porra, viado. Eita, porra, o moleque já saiu tocando comigo. Neuque. Neuque. Não, 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 você é louca. Tá, porra. Mano, né. Caralho, você toca, hein, viado. Mano, você vai ser o grau, cuzão. Corta, te chamas. Tá bom, tá aqui, mano, cuzão. Céu, o bichão desaí desenrolando. Ó o Igor, devagar, devagar. Tá, porra. Aí, cheguei. Nós tava aqui, ó, mas acabou de guardar um magas, não veio aqui, fumando um magas, mano. Nós tava tocando as ideias de progresso, né, cuzão? Só ideias de progresso. Só ideias de progresso, Jão. Conteúro, tá ligado? Umas paradas que nós tá querendo fazer aí. Porque, mano, um fortalece o outro aqui, entendeu, rapaziada? Eita, porra, cês viu o teu de menor quebrotou aqui, Jão? Mano, os caras não é quebraram. Um mora na rua de baixo, outro ali, tá ligado? Mas os caras... Os caras vêm de Alvorada, Brasília, lá do lado, mano. Muito bom, rapaziada. Perguntando pra todo mundo, perguntando pra todo mundo. Os caras saíam perguntando pra todo mundo. Foram na casa do Rafael, mano. E os caras, moleque, roletaram, hein, mano. Aí, cê é louca. Cada um encostou aqui, mano. Satisfação, eu. Tamo junto de verdade, Jão. Satisfação mesmo. Satisfação imensa, Jão. Mano, isso... Trombonóis é a mesma fita, Jão. É a mesma fita. Nós já falamos pros menores. Mano, eles é a mesma fita, sem vergonha. Encosta, troca um papo, mano. Encostar, se eu tirar uma foto também, ó. É a mesma fita, meus parceiros. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês, mano. Os menores vêm aqui, da hora legal. Mas, mano, só quando me trombar na rua, tá ligado? Pique, se eu estivesse fazendo alguma parada. Não ia dar pra mim sair, tá ligado? Hoje deu pra dar uma tensão. Mas nem todo dia que dá pra dar uma tensão. Então, mano, vou marcar um dia, tá ligado? Quando vocês quiserem encostar, nós trocarmos papo aqui na rua. Vou marcar um dia, não vem qualquer dia, entendeu? Fazer um grupo, tá ligado, rapaz? Fazer um grupo e mandar as meninas usadas tudo, todo encostar com nós. Mas, mano, a gente tá trocando umas ideias, tá ligado? A gente tá descolando... Comprar uma parte de doce, um salgado pra todo mundo comer, tá ligado? A gente tá descolando um espaço ali, mano. A gente tá descolando um espaço ali. Só aguarde, rapaziada. Só agradecer a cada menor que encostou, mano. Só agradecer. Tão boa noz na rua, é mó satisfação. Chega, troca um papo aí pra tirar uma foto, que é a mesma fita, entendeu? A mesma fita. E é só o começo, mano. É só o começo, entendeu? E aquele lá de cima... Muitos projetos em mente, fala, viado. Muitos projetos em mente. Que já não é inscrito no canal do Igor, que escreve lá, que é a mesma fita, entendeu? A mesma fita. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, rapaz. É nóis. Fica com Deus aí, um forte abraço. Só agradece. É nóis. Tamo junto. Tchau.